E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, com o seu parâmetro, estamos aqui, mano, do Genshin, novamente, pra mostrar pra vocês como fazer a segunda parte da passagem, o plano de passagem, beleza? Que no caso é o evento do Cave, tá, mano, de arquiteto, eu vi que muita gente, mano, também tá com dúvida nesse plano de passagem, então eu vou fazer, né, mano, aonde o pessoal tá mais com dúvida, beleza? E vou ensinar direitinho pra vocês como passar a segunda fase, beleza? Que no caso, galera, é bem aqui, né, mano, como você pode ver, o primeiro plano de passagem eu já fiz aí, tá aí no canal, beleza? O segundo plano agora a gente vai tá vindo, beleza? Então o local é bem aqui, tá, assista os outros vídeos pra você entender aí o evento, beleza? E a gente vai falar com a Daia, beleza? Então vamos lá falar com ela pra a gente fazer o segundo plano de passagem, tá, ó, plano de passagem 2, ok? Então, mano, eu já fiz isso aqui, mas vou falar, fazer com vocês tudo certinho, beleza? É bem fácil, vou ensinar da melhor forma aqui como vocês passarem, mano, essa parada aqui, mano, fazer tudo certo, beleza? Olha só, mano, já tá tudo feito aqui, o que que eu fiz, galera? Vou explicar pra vocês aqui. Coloquei este cogumelo aqui, beleza, mano? Bem aqui, ok? Pra gente sair voando pra o meio. E daqui do meio, a gente vai tá vindo pra o primeiro ponto, né, mano, que a gente precisa pegar, beleza? Ah, e outra coisa muito importante, beleza? Isso daqui, ó, já tem no jogo quando você iniciar. Essa paradinha aqui já tem, beleza? E aí a gente vai pro lado e tem esse ponto de... Como que eu posso falar? O ponto de, tipo, puxar da gente. Porque daqui a... Ó, a gente, no caso, vai primeiro pra cá, beleza? Depois que a gente vir pra cá, a gente vai tá teleportando pra cá e pegando o segundo ponto. Desse segundo ponto, a gente vai colocar uma pedra bem aqui, beleza? Aí é só, literalmente, fazer uma pontezinha pra este terceiro ponto aqui, beleza? E desse terceiro ponto, galera, é só vir pra este ponto aqui. Lembrando que isso daqui, ó, também tem, beleza? Já feito, mas eu nem mexi nisso daí, tá? É só a gente, literalmente, fazer esse layout aqui, mano, que a gente vai conseguir. Lembrando, coloca o ponto bem aqui, ó. Bem aqui, tá ligado? Porque daqui você já vai conseguir vir pra cá e depois vir pra cá, tá ligado? E depois pular pra cá, beleza? Então, literalmente, apenas fazer isso daqui. Tudo certinho que você vai tá conseguindo de boa, beleza? Então vamos lá e ir pro desafio. E vou mostrar pra vocês, mano, qual é a rota, tá? Então vamos lá, iniciar desafio, né? E, pão! Tá? Ó, pular no cogumelo, no cogum... No cogumola, né, mano? Se eu não me engano, é assim, mano, que se fala. Beleza? Vim pra cá, beleza, ó. E pular e pegar o primeiro ponto, como vocês podem ver aqui do lado, tá? E aí, depois a gente vai tá vindo pra cá, ó. E já vai pular pra cá, mano. Olha que fácil, galera! Mano, é literalmente o melhor jeito de fazer, beleza? Daqui do segundo ponto, a gente vai pular pra cá. Bem facinho, tá ligado, mano? Vamos embora. Vim pra cá, pular pra cá, pular pra cá e pronto, mano. GG, bem fácil. E o quarto ponto é o mais fácil. Você pode vir pra cá, né, mano? Se você não tiver estamina, você pode vir por ali, beleza? Ou por aqui, beleza, galera? Então, muito, muito fácil. Acabei de completar aí, mano, o desafio, beleza? Top demais! Lembrando, com as três estrelas, é muito importante você fazer... Ahn... Deixa eu ver até, mano, qual é o... A pontuação que você precisa pra fazer três estrelas, tá? Lá em cima, mano, no evento vai ter meio que a pontuação que você precisa, tá? Então, vamos lá. Vim aqui em plano de passagem, tá? Como você pode ver, ó. É utilizar menos de 800 pontos. Eu fiz 517 pontos, tá ligado? Então, sim, aquela forma lá é roubada demais, beleza? Então é só você copiar aí, mano, a forma bem facinho, tá ligado? E é literalmente isso. No terceiro... No terceiro plano de passagem, vou trazer outro vídeo pra vocês, ok? E também no sim ou não, tá? Que é onde o pessoal tá mais tendo dúvida. Aqui na... Essa parada aqui, mano, é bem fácil, tá ligado? Pelo jeito o pessoal também tá tendo dúvida aqui, beleza? Então, depois eu trago aí um vídeo sobre isto daqui, beleza? Então é isso, gente, mano. Deixa muito like, se inscreveu no canal porque é muito importante. Compartilhe o vídeo pra seus amigos aí, beleza? E é isso. Valeu, meus falos e fui. Tchau, tchau, galera!